Vocês vão me ver dia 1 de janeiro, de domingo a domingo, 18 horas por dia trabalhando, como se cada dia fosse véspera da eleição. Trabalhando pra gente ter ônibus elétrico, trabalhando pra investir no transporte público, pra ser mais eficiente, mais direto. Trabalhando pra gente levar saneamento básico pras pessoas, trabalhando pra gente enfrentar as enchentes. Por mais que o atual prefeito, ele é concorrente nosso aqui, eu acho injusto falar que ele não fez nada. Ele fez sim, eu vi os comunicados aqui na cidade de São Paulo, eu vi ele fazendo. A gente não pode ser injusto com ele, eu vi que ele nem pediu o direito de resposta, porque não é ofensa, mas eu acho que num debate de alto nível a gente não precisa de usar nosso tempo pra inventar nada. Agora, falar que ele tem um boletim de ocorrência em relação à briga familiar, violência doméstica. Violência doméstica, tá envolvido com mais de 100 pessoas na questão das creches, na máfia das creches, isso é a questão da polícia federal, a gente tem que ser justo naquilo que é bom e naquilo que é ruim. Ontem saiu uma notícia que a qualidade do ar da cidade é como se cada um de nós tivesse fumado quatro cigarros, pra você ter uma noção.